Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcos e é mais um vídeo para o projeto e hoje eu quero falar desse site que também tem um aplicativo chamado News and Levels, que significa notícias em níveis. É um conteúdo muito bom, eles têm notícias em níveis e são notícias reais, então vocês podem se atualizar sobre coisas que acontecem no Brasil e no mundo e também estudar inglês ao mesmo tempo. Eu particularmente, eu aprecio esse tipo de coisa, não só estudar inglês por estudar, tipo The Books on the Table, estudar juntando com outra coisa, então vocês estão lendo notícias, se atualizando e ao mesmo tempo estudando inglês. Bom, como é que faço para achar esse site? Eu já falei dele, mas eu nunca mostrei a tela, então agora estou mostrando a tela, é melhor. Vocês vão lá e vão dar um Google, então Google nele. Beleza, aí no Google é só digitar News, se escreve News, mas fala News, News, News in Levels. É Levels, é Levels. News in Levels. Beleza, jogou lá, primeira coisa que aparece, já tem aqui ó, Level 1, 2, 3. Beleza, vou entrar aqui na Home e aqui tem as notícias da Home. É bem tranquilo de usar esse site aqui. Aqui tem umas coisas como gramática, aprendizado, pessoas que dá para interagir aqui na comunidade, livros, dá para você fazer amigos, conversar pelo Skype, tem... você pode aprender com piadas também, pode comprar camiseta, caneca, whatever. Pode fazer buscas também. Aqui tem as propagandas, mas deixa elas quietas aí, não estão enchendo o saco de ninguém. Legal. E aí, como é que funciona o lance aqui? Vocês podem... tem exercícios, enfim, coisas engraçadas, história, informação, interessante, natureza, notícias, esportes, sempre níveis. Então, assim, ah, meu nível é o 3, por exemplo, eu venho aqui e procuro o que eu quero. Ou também, meu lembrete aqui está apitando, mas não foi nada não. Beleza, então, eu posso vir aqui no nível que eu quero e procurar, por exemplo, News. Bom, aí eu vou ver aqui as notícias do nível que eu quero, nível 1. Ah, eu quero ver notícias, por exemplo, do nível 2. Vem aqui, notícias do nível 2. Ele carrega. E do 3 também. Mas vocês podem ver que cada notícia também tem o seu próprio nível nela, que é a forma mais fácil de se navegar. Então, aqui, por exemplo, está falando do incêndio que houve em São Paulo, mas já puxou aqui o nível 2, está vendo? Se você quiser nível 3, mesma coisa. Aí, no próprio título da notícia, vai mudar. Então, agora eu estou no nível 3. Então, o incêndio em São Paulo, aqui está falando sobre o Prime Minister francês, provavelmente, falando que ladrões roubaram aqui alguma coisa do Senado. Não está falando do país, né? Ele fala aqui dos bombeiros que resgataram aqui um cara que anda de caiaque, a mais velha pessoa de todos os tempos. Enfim, tem várias coisas aqui, né? Depois vocês podem fuçar. Então, já sabem, chegar no site está tranquilo. Vou entrar aqui na primeira notícia, no nível 1, para mostrar como é que funciona. Beleza, entrei no nível 1. Eu tenho aqui essa parte de cima, onde tem um texto, né? Posso compartilhar, enfim. Posso mudar os níveis também aqui por dentro. E aí, eu tenho um vídeo falando dessa notícia. Então, além do texto, tem um vídeo. Então, eu vou ler aqui junto com vocês. em inglês, fire in São Paulo, level 1. Não é fire, se escreve fire, mas se lê fire. Fire in São Paulo. Também, em inglês, não tem o acento. Tio, agudo, circunflexo, não tem. Então, aqui eu tenho que falar sal, não é são, né? Não tem esse som nasal. É fire in São Paulo, level 1. E aí vai. São Paulo is Brazil's largest city. Em inglês americano, né? Britânico é city. Bom, está falando aqui que São Paulo é a cidade mais larga, né? A maior cidade do Brasil. A fire starts in a tall building. Então, está dizendo aqui que um fogo, né? Fogo, incêndio, começa, está falando aqui no presente simples, tá? Um fogo começa, um incêndio começa, em um edifício alto. Tall building. Alto edifício. It starts on the third floor. Isso começa no terceiro piso. More than 150 firefighters tried to stop this fire. Então, aqui está falando o seguinte. Mais de, mais do que. 150 bombeiros tentam parar esse incêndio. They think that the cause is the fire. Desculpa. They think that the cause of the fire is a gas explosion. Eles pensam que a causa do incêndio é uma explosão de gas. The fire grows quickly. O incêndio cresce rapidamente. Soon, the 26-story building is on fire. Logo, o piso térreo do prédio de 26 andares está em chamas. It collapses. Isso colapsa. We know that one person dies. Nós sabemos que uma pessoa morre. However, todavia, there can be more dead people. Todavia, pode haver, né? Lá pode existir, pode haver mais pessoas mortas. Aí, logo embaixo vem aqui, difficult words, palavras difíceis. E as palavras que estavam aqui em negrito, ele dá uma destacada aqui embaixo. Então, cause. The event which started something. O evento que começa alguma coisa, uma causa. Story. A floor in a building. O piso de um edifício. Um piso em um edifício. Story. Eu pensei que era piso térreo. Essa palavra é nova pra mim, tá? Story. Que eu conheço como floor apenas. Colapse. Fall down. Colapsa. Cai. You can watch the original video in the level 3 section. Bom, aí tem aqui essa parte aqui que eu falei, né? Que é a parte do vídeo. Então, eu vou dar um play aqui pra vocês ouvirem. Sao Paulo é Brasil's largest city. A fire starts in a tall building. It starts on the third floor. More than 150 firefighters try to stop this fire. They think that the cause of the fire is a gas explosion. The fire grows quickly. Soon, the 26-story building is on fire. It collapses. We know that one person dies. However, there can be more dead people. Certo? Então, é isso aí. Como eu falei, essa palavra aqui eu não conhecia. 26-story. Então, 26 andares, 26 pisos. Certo? 26-story. Vamos ver lá. Translated. Então, mandei traduzir. Vamos ver. Vamos digitar aqui. 26-story. 26 andares, isso mesmo. Então, percebam. Mesmo pra quem estuda inglês há bastante tempo, sempre vai ter palavras que a gente não conhece. Isso é normal. É que nem em português, tá certo? Então, mais uma palavra aqui que até difficult words serviu pra mim nesse caso. E é isso, gente. Oito minutos aqui falando. Espero que essa dica seja valiosa. Vocês podem usar na web, como eu estou usando, no browser. Ou vocês podem instalar no celular de vocês. Eu tenho o iPhone. Não, não. Eu tenho o Android. E eu instalei no meu Android todo dia de manhã. E eu quero saber das notícias. Eu vejo por aí. Nível 1, nível 2, nível 3. Vocês controlam os níveis de vocês. Tá certo? E vida que segue. Valeu por ter assistido. Até o próximo. Tchau! Tchau!